Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, eu te convido a ficar. Se você faz parte de toda a minha gratidão, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E se você não me conhece, eu sou a Débora Sapucaia, aqui do canal Conceito Débora Sapucaia. E aos domingos, como prometido aí, como vem aí as resenhas, hoje eu vou estar falando aqui do meu liquidificador barra frituradora. É isso aí, gente. Comprei, já utilizei, vem há alguns anos comigo e eu amo o Mastro. O que ele tem de diferente? Para mim é tudo. Tudo que facilita a dona da casa, a dona do lar, no seu dia a dia. Gente, eu não reparei essa minha cara amassada, cara de quem acabou de acordar, tomou um banho e veio aqui falar com vocês. Mas vamos voltar aqui para o liquidificador. pessoal, ele é da marca Filco. Calma aí, deixa eu ver quem está me chamando. Voltando. Ele é da marca Filco. Ele tem um copo com um plástico, um plástico resistente, bem, com durabilidade muito boa. Ele comporta aí de um litro, 800 a dois litros. veda muito bem. Tem essa parte do motor aqui robusta, é grande mesmo. Porém, ele processa aqui em uma, duas velocidades. Essa velocidade dele, a segunda já é bem potente, mas ele vem aqui no pulsar também, que é bem forte. E ele tem esse motor assim, né, robusto, até para comportar a segunda parte aqui, que é a, do temperador. Gente, ele tem uma forma de encaixe, muito bem, obrigado. Deixa eu me dar aqui, porque senão eu não consigo encaixar. Pronto. Uma vez que ele é encaixado, ele só tem funcionalidade, se ele tiver o clique, você encaixou tanto o copo, como essa parte aqui do triturador, tem que passar pelo clique. Nessa parte, ele vem essa bandejinha. Que aí você vai estar comportando aí as lâminas. No momento da compra, ela só oferece dois tipos de lâmina, que é essa aqui, que ela já sai ralada, né, os alimentos. Você rala aí uma cenoura, você rala um chuchu, um coco, você faz a parte de ralar. E tem essa parte da lâmina aqui, fatia dura, né, que é para fatiar aqui os seus alimentos. Então, de modéstia parte, gente, ele fatia muito bem, obrigado. Quem já assistiu aí vídeos anteriores, quando viu que eu utilizo ele na cozinha, ele é bem funcional. E você pode sim estar comprando outras partes de lâmina. Eu nunca comprei, porque eu nunca precisei, mas, tá nos planos. E tem essa parte também aqui, que é para você fazer sucos, né, sucos aí de laranja pela manhã. Quem me acompanha sabe, eu já fiz muito, já utilizei muito. Aqui, ó. E aqui você faz seu suco naturalmente, laranja, natural. Da fruta, né. Então, assim, eu uso, utilizo, é muito bom, eu gosto. E também tem essa parte aqui, gente, que é a... Ele fatia, né. Como que eu posso falar? Ele vai estar triturando. Essa é a palavra. Você vai usar ela aqui embaixo, vai colocar ela aqui embaixo. E aqui você vai fazer as suas... Mistura, né. Vai estar triturando aqui um peito de frango, uma carne, algo que você precisa dar uma triturada. E eu vou estar anunciando aqui para vocês, que eu vou tentar fazer aqui um temperinho junto com vocês. Então, eu vou estar utilizando aqui sal grosso. Alguns temperinhos, assim, secos em pó aqui, né. Como o alçafrão, o colorau, né. E não vou colocar esse tempero pronto. Mas eu vou estar utilizando folhas de louro. E se você quiser, você pode colocar, acrescentar alho, manjericão. O manjericão também é bom, que deixa o temperinho bem gostoso. E eu vou estar tentando fazer aqui junto com vocês. É impossível. Tem alguém me chamando de novo. Deixa eu bater aqui com vocês, né. Para vocês sentirem ali a potência. Aqui já é o sal grosso. Sim, gente. Acho que já durou bastante, ó. Então, aqui eu vou estar colocando, acrescentando agora as folhinhas de louro. Eu acho que não precisa tão, né. Vamos ver. Misturar esses negócios é brabo, viu. Mas é misturando esse pepeiro, não é fácil. Vou acrescentar aqui umas folhinhas de manjericão. Agora batendo, né. O processo aí é bater. Eu vou colocar aqui no potinho. Já vou. Eu ia colocar no potinho. Depois eu resolvi aqui, eu vou deixar esse tempero mais completo. Bom, vou aderir, mas aí vou colocar alho, né. Quatro dentes de alho é grande. Vou estar colocando também orégano. E duas, duas bolinhas daquela de pimenta. Não tem nada, não fica nada randeroso. Mas tem que dar uma leve apimentada. Então, dessas aqui. Que eu já compro para colocar no moedor. Vamos lá bater, né. Gosta a bater. A gente mistura isso aqui tudo. Vamos bater. Então, voltando aqui com vocês. Esse é o queridinho, né. Esse aqui é o queridinho. Vou mostrar para vocês. Aí vocês me perguntam. Débora, você compraria novamente? Sim, gente. Compraria. Indico. Tá tudo certo. Aqui ficou o resultado do tempero. Eu coloquei aqui. Foi com sal grosso, tá. Para que seja bem claro. Não foi com aquele sal. Que temos o costume de usar, de usar na cozinha. Então, tem que ter cuidado aí, tá. Na hora de utilizar. Fica bem cheiroso. E é um tempero bem gostoso aí para as carnes, né. Para fazer bifes. É muito, muito bom e cheiroso. Eu até coloquei alho. Coloquei as folhas de louro. Coloquei manjericão. Manjericão dá um cheiro excelente. O próprio... Nossa. Um pouquinho só do cominho aí. E o... Oregano. Oregano. E se tem mais alguma coisa que eu esqueci, tá. No decorrer do vídeo. Eu estou fazendo junto com vocês. E ele triturou bem. Temos um tempero. Depois eu venho com mais temperos aí, tá. E é isso. Eu não tenho muito mais o que falar. Teria que mostrar, né. Fazer aqui um suco com vocês. Estou cortando algumas frutas. Mas... A minha reposição de frutas e verduras aqui é na quarta-feira. E hoje sendo no domingo. Estou subindo aí para vocês hoje no domingo. Então fico aí meio que na dívida. É só ir acompanhando o canal. Que vocês ao longo dos vídeos. Vocês vão ver que eu vou estar utilizando ele aí. Vou me mostrar mais ali na cozinha. E é isso, né. Fico com essa vida... Essa parte tão moderna da... Facilidade de comidas. A gente pede muitas comidas prontas. E já vem, né. Aí você vai poucas vezes para a cozinha. Mas eu vou estar fazendo ali novamente um suco. Algo assim para você estar mostrando a funcionalidade. Que é muito boa. A durabilidade também foi muito bom. Marca fico. Então aí. Marca fico, por favor. Me... Me ache, né. Me marque aí. Vê aí que eu estou fazendo a propaganda para vocês. Não é parceria. Mas cultura dirá, né. Que seja. Mas o que é bom é para ser compartilhado. Dica boa é dica compartilhada. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau.